Cansado de transportar um sem fim de cartões para todo o lado, da Suécia chega o exemplo. Cada vez mais pessoas aderem à moda do implante de um microchip do tamanho de um grão. A tecnologia Nearfield Communication, usada em cartões de crédito, procuram ter a vida facilitada acenando continuamente para sensores. Com um simples gesto, entram em ginásios, fazem pagamentos ou tiram fotocópias. Trago-o sempre comigo e é muito bom. Nunca o perco. Posso sempre entrar no meu local de trabalho, mesmo tendo esquecido o cartão chato. A principal reportagem internacional dessa hora, estamos acompanhando umas notícias perturbadoras do mundo da tecnologia. Pelo fato de que, nesta semana, a Confederação das Indústrias Britânicas, ou CBI, emitiu um alerta sobre a área. Até para aceder às redes sociais é possível recorrer ao microchip, mas nem todos se deixam convencer pela tecnologia invasiva. É tudo uma questão de perspectiva e de tempo, até que a moda pegue. Isso está acontecendo aqui. Eu não quero ser bíblico, mas eu ouvi a minha vida inteira sobre esse negócio de marca da besta. E eu acho que é verdade. Eu acho que é a profecia bíblica. Quanto mais eu ouço sobre isso, agora mesmo, na sua carteira, você tem chips RFID, a sua carta de motorista, a identidade, o seu passaporte. Podemos falar sobre isso, mas não é algo que está por vir. Com a mídia estatal, as escolas no sul da China estão forçando os alunos a usarem uniformes com chips rastreadores, que disparam um alarme se eles faltarem na aula ou, Deus nos livre, adormecerem. Além disso, os escâneres de reconhecimento facial podem relacionar os uniformes com os respectivos alunos se eles tentarem trocar os uniformes. A empresa que produz os chips disse que isso faz parte do esforço do Partido Comunista Chinês de criar colégios inteligentes. O futuro já está aqui. Milhares de pessoas por todo o mundo começam a implantarem chips debaixo da pele. Os dispositivos eletrônicos contêm informações sobre cartões de banco, carteiras de identidade, incluindo bilhetes para o transporte. Esse microchip que vem implantado, integrado no seu corpo debaixo da pele, normalmente é colocado por meio de uma cápsula de vidro, que tem mais ou menos esse tamanho, ou até muitíssimo menos. Na China, o reconhecimento facial não é mais coisa de ficção científica. Algumas empresas, como a SenseTime, oferecem equipamentos para monitorar compradores, detectar idade, gênero e tipo de roupa. Em Xangai e em outras grandes cidades do país, a tecnologia também é comum para localizar pedestres que infringem as leites. Este é o próximo desenvolvimento inovador em tecnologia baseada em dados, reconhecimento facial. E na China, você já pode retirar dinheiro, dar entrada em aeroportos e pagar por mercadorias, usando apenas a sua face. O país é o líder mundial no uso desta tecnologia emergente. E muitas startups chinesas de inteligência artificial estão determinadas que continue assim no futuro. Na China, o Big Brother está se encontrando com o Big Data, uma avançada tecnologia de vigilância designada a vigiar os movimentos de todo o mundo. O que as pessoas dizem, fazem e até mesmo pensam é monitorado e registrado, classificando as pessoas como bons ou maus cidadãos para serem recompensados ou punidos. É sério. Cada cidadão será rastreado. Ele será dado uma pontuação. Uma pontuação de comportamento. E se a pontuação é boa, se você agiu bem, você tem algumas regalias, como um transporte melhor, um hospital melhor, uma inscrição de academia. Se você é mal, é colocado numa lista negra e tem problemas em viajar e outros assuntos. Quero dizer, mais o Eliano que isso? A China está se posicionando para liderar o mundo em inteligência artificial. A tecnologia de vigilância é um dos principais campos de provas. Reconhecimento facial, scanner corporal, rastreamento de ou, combinados com seus dados pessoais e comportamento online, irão alimentar o sistema de crédito social, não deixando nenhum canto escuro para se esconder. Fan Dandan é bem-sucedida, como muita das modernas mulheres chinesas. Ela é uma profissional do marketing, dirigente e próspera, e vê os céus limpos no seu futuro digital. O governo já sabe muito sobre a nossa informação pessoal. O governo já sabe muito sobre a nossa informação pessoal. Então eu penso que se esse sistema puder integrar grandes dados, reunindo toda a informação, será mais eficiente. Uma cidadã modelo, Dandan irá ter uma alta taxa nos créditos sociais. E o fato de que todas as suas ações serão rastreadas e julgadas por ela, está tudo bem. Eu penso que as pessoas em todos os países querem uma sociedade estável e segura. E se, como diz o governo, câmeras serão instaladas em cada esquina, então eu me sinto segura. Os registros dentários, criminais, acadêmicos e médicos de Dandan irão alimentar a sua pontuação, assim como avaliações de segurança do Estado. Os seus hábitos de compra serão uma outra medida. A pontuação pode até mesmo mudar em tempo real, dependendo do que ela coloca no carrinho. Comprar muito álcool sugere dependência. E perde-se alguns pontos. Comprar um pacote de guardanapos ganha-se alguns. Sugere responsabilidade. Mas o governo chinês tem planos para usar esta nova tecnologia biométrica para consolidar o seu governo totalitário. Para consolidar o seu governo totalitário. O país tem planos ambiciosos para desenvolver um vasto sistema de vigilância nacional, baseado em reconhecimento para monitorar os seus 1 bilhão e 400 milhões de cidadãos. De uma maneira sem precedentes, com a capacidade de rastrear todas as coisas, desde as suas emoções até a sua sexualidade. O principal meio será uma vasta rede de câmeras de vigilância. 170 milhões já estão instaladas. E aproximadamente novas 400 milhões serão instaladas ao longo dos três próximos anos. As autoridades insistem que esse programa irá melhorar a segurança para os cidadãos. E se você não tem nada a esconder, não tem nada a temer. Mas nem todos estão convencidos. As autoridades já estão usando o reconhecimento facial para nomear e constranger os seus cidadãos. Até mesmo por delitos menores, como cruzar a rua indevidamente. Em Beijing, eles usam a tecnologia para impedir que as pessoas roubem papel higiênico em banheiros públicos. E em toda a China, policiais estão agora testando óculos e câmeras equipados com uma tecnologia de reconhecimento facial e gestual, ajudando-os a identificar suspeitos procurados em tempo real. O que preocupa algumas pessoas aqui é que, à medida que a tecnologia se desenvolve, cresce igualmente a capacidade de ser abusada. Haverá novos algoritmos, é sério, que basearão o seu valor de crédito. Não tanto no seu histórico de pagamento, ou todos os fatores habituais. Mas quem são os seus amigos? Quanto tempo você está online? Isso não é o futuro. Vivemos em tempo real 24 por 7 numa penitenciária. Somos vigiados a cada passo pelo caminho. E o que me assusta ainda mais, não é que estamos falando sobre isso, mas que a nova geração que nasceu em cativeiro não tem nenhuma estima por essa coisa que você chamou de orveliano. Essa história de horror distópica que foi escrita e é o que é agora. Ah, sério, brincadeiras à parte. Nascidos em cativeiro. É uma ótima maneira de se colocar. Uma coisa mais importante para se saber. Sobreviver agora mesmo, no século XXI. O fato de que agora somos animais hackeáveis. Temos a tecnologia para decifrar como os humanos... O que você pensa, o que você quer. De prever as escolhas humanas e manipular desejos humanos. De maneiras que nunca foram possíveis. Jorge, o quão difícil é lembrar-se das informações bancárias. Quero dizer, você acha que uma pessoa comum realmente quer esses chips? Estou certo que não. Veja os animais. São marcados. Os escravos acorrentados. E este é supostamente o próximo estágio. No qual o escravo assalariado será chipado. E o empregador, imagine como exemplo a Amazon. De uma das marcas disponíveis. Empregando meio milhão de pessoas. E cada uma delas, um dia, talvez, chipadas. Então, a empresa não será capaz apenas de contratar com salários baixíssimos. Mas saberá eletronicamente por quanto tempo você foi ao banheiro. Talvez até saiba o que você fez ali. É grotesco. É obsceno. E já está acontecendo. Até mesmo aqui na Inglaterra está acontecendo. E está acontecendo nos Estados Unidos. E já está acontecendo nas indústrias de tecnologia. E claro que é muito bem dito o que é voluntário. Mas quando você é um escravo assalariado, voluntário não significa muito. Se o caso é, aceite esse emprego e concorde com o chip. Ou perca o emprego. Bem, as pessoas tomarão o chip. Basicamente, para hackear um ser humano, você precisa de duas coisas. Você precisa de muitos dados. Especialmente dados biométricos. Não apenas sobre onde você vai e o que você compra. Mas sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo e dentro do seu cérebro. E depois, você precisa de muito poder de computação. Para tornar compreensível todos esses dados. Anteriormente, na história, isso nunca foi possível. Ninguém tinha dados suficientes e poder de computação suficientes. Para hackear seres humanos. Mesmo se a KGB ou a Gestapo te seguisse 24 horas por dia. Escutando todas as conversas que você tem. E vigiando todas as pessoas que você encontra. Ainda assim, eles não teriam o conhecimento biológico. Para realmente entender o que está acontecendo dentro de você. E eles certamente não tinham o poder de computação. Para até mesmo fazer sentido dos dados que coletavam. Então, a KGB não podia, na verdade, te compreender. Não podia realmente prever todas as suas escolhas. Ou manipular todos os seus desejos. E assim por diante. Mas isso agora está mudando. O que a KGB não conseguia fazer. As corporações e governos de hoje. Começam a serem capazes de fazê-lo. E isso por causa da fusão da revolução em biotecnologia. Estamos nos tornando melhores em compreender o que acontece dentro de nós. No corpo e no cérebro. E ao mesmo tempo, a revolução da tecnologia. O que nos dá o poder de computação necessário. E quando você coloca os dois juntos. Quando a tecnologia se funde com a biotecnologia. O que você obtém é a habilidade de criar algoritmos. Que me entendem melhor do que eu entendo a mim mesmo. E esses algoritmos podem então prever não apenas as minhas escolhas. Mas também manipular os meus desejos. E basicamente, me vender qualquer coisa. Quer seja um produto ou um político. Uma das coisas que as pessoas não entendem. Sobre a revolução da inteligência artificial. A revolução da automação. É que eles imaginam como um tipo de evento único. Teremos a grande revolução da inteligência artificial em 2025. Onde você tem todos esses motoristas, taxistas e médicos. Que perderam os seus empregos. E tiveram alguns anos difíceis para se adequarem. Então, eventualmente, você tem este bravo novo mundo da inteligência artificial. E este é um cenário muito improvável. Porque não estamos nem sequer perto do potencial máximo da inteligência artificial. A velocidade na qual ela se desenvolve. Muito provavelmente irá apenas acelerar. Então, o que iremos realmente enfrentar. É uma cascata de revoluções ainda maiores. No mercado de trabalho e em muitas outras áreas da vida. Relacionamentos, política e assim por diante. Então, você tem em 2025 uma grande ruptura. E uma ruptura ainda maior em 2035. E outra ainda maior em 2045. E assim por diante. E se você olhar, digamos, para o mercado de trabalho. Digamos que você é um motorista. E eles não mais precisam de você. Mas há uma nova demanda para professores de yoga. Então, você de alguma forma se reinventa aos 40. Não sou mais um motorista. Agora sou um professor de yoga. É muito difícil. Mas você de alguma forma o faz. Dez anos depois, não precisamos mais de professores de yoga. Pois agora temos essas incríveis aplicações conectadas por sensores biométricos ao seu corpo. Que sabem exatamente o que você está fazendo com cada mínimo músculo. À medida que você pratica essa ou aquela postura. Nenhum professor humano de yoga pode competir com isso. Você está desempregado. E você terá que se reinventar novamente. Como um design de jogos virtuais de guerra. E você o faz. De algum modo. Mas dez anos depois. Depois que você tem que fazer novamente. Porque esses também foram automatizados. E mesmo que você obtenha apoio do governo. E haja todo esse sistema de educação para adultos. A grande questão é, de novo, psicológica. Nós temos como seres humanos a estabilidade mental. E a inteligência emocional necessária para nos reinventarmos repetidamente. Quando você está nos 20. O que você está fazendo é basicamente reinventar-se a si mesmo. Ou inventar a si mesmo pela primeira vez. E é muito difícil. Mas quando você está nos 30. É ainda mais difícil. Mas você de alguma forma consegue. Mas quando você tem 40, 50 ou 60. Se torna mais e mais difícil. Você tem mais para abandonar. Eu investi tanto para construir essa carreira. Essa personalidade. Essas habilidades. Que para desistir de tudo e começar novamente. É tão difícil. Que eu não sei se possamos fazê-lo. E aí E aí O que é isso? O que é isso?